Vai abrir um bocadinho? Vai abrir um bocadinho? Tô comendo fechado, não tem jeito. Tô com a tua casa ontem, 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 ontem. Eu tenho que comer toda a minha mesa. É. O que é isso? Eu falei que minha vida vai... Viu o que você fez aqui? Vai lá na minha mesa. 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 Uma câmera dela. Eu vou ver a minha mesa colorida. Oi? Uma câmerazinha dela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Viu? Já vi bem o processo. De que? Ele vai lá na minha mesa, vai comprar um pacote de mesa conceitada colorida e põe na sua conta. Foi boa. É meu. A minha boca é tão grande com ele que o pacote de minha mesa vai fazer a minha diferença. Só que é meu, papai. Não é dele, não. Ele comeu tudo, meu. Olha, eu... O meu casamento com o Nil é até mais duradouro porque eu tô trabalhando com o André, porque eu devo pra ele. Entendi, ó. Acho que o pessoal vai ser muito junto com você e com o André, porque eu devo. O que eu estou aqui選na, não, ou natomiast que eu nenhum. Esse O2 foi bem louco. O tempo é que ele ficou pra cá. Tem até o Paulo. Fiquei preocupado. Aplausos 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 Obrigado.